Na manhã de hoje aconteceu a posse do novo grupo gestor da Praça Céu das Artes. Localizado no bairro Bom Pastor, o Céu das Artes tem como finalidade atrair a comunidade para a prática esportiva, social e de capacitação e qualificação profissional. Hoje pela manhã, durante a solenidade com a presença do prefeito de Paracatu, Igor Santos e secretários, foi nomeado como novo gestor do conselho o comerciante Rúmbulo Soares. Sou do bairro e eu fico muito lisonjeado de participar de um projeto como esse. O princípio é a educação dos jovens. Eles abrem um leque e muitas oportunidades virão. O prefeito Igor Santos destacou as políticas públicas do município, enfatizando que a sua gestão tem compromisso social e nas áreas da arte, cultura e esporte. O Céu das Artes tem uma importância muito grande na descentralização das políticas públicas. Aqui nós atingimos 16 bairros da cidade, mais ou menos 30% do que a gente tem em Paracatu. Nós conseguimos falar com muita gente, é por isso que nós temos aqui uma ação muito efetiva da cidadania, do esporte e também da cultura e agora consolidado com o conselho gestor. E essa nova gestão? Estamos trabalhando bastante desde que nós subimos o governo, tentando melhorar cada vez mais e a partir da direção da Elane agora no final do ano nós vimos um novo tempo aqui no Céu das Artes, um fortalecimento muito grande das políticas públicas. Temos um aumento expressivo das oficinas, uma criação do trabalho de esporte e isso vai melhorando com certeza ao longo do ano. Esporte, cultura, educação, tudo isso soma? Soma demais, nós precisamos levar isso para onde o cidadão está. Por isso o Céu das Artes está aqui, para realmente conversar com as pessoas e atender quem mais precisa do Estado, quem mais precisa da atuação do município. Esses jovens estão entrando no mercado de trabalho? Nós ainda temos uma entrada de jovens e mulheres no mercado de trabalho. A gente está tentando superar isso através do Banco de Talentes, através de políticas públicas. Paracatu vai ter uma política pública de incentivo à entrada dos jovens no mercado de trabalho. Isso aí é algo que foi definido no nosso plano de governo. Nós vamos conseguir cumprir ainda durante esse mandato, porque de fato é difícil, mas nós temos programas como Jovem Aprendiz, inclusive a própria prefeitura nos próximos meses começa a contratar jovens aprendizes e isso deve ser uma política pública modelo que a gente quer levar para toda a cidade.